Escapando da Matrix, Formas de Desprogramação Tradução baseada em artigo de Sofuarchon, por Vilma Capuano A Matrix é um sistema, neo, esse sistema é nosso inimigo, mas quando você está dentro, você olha em volta, o que você vê, empresários, professores, advogados, carpinteiros, as mentes das pessoas que estamos tentando salvar, mas antes de nós conseguirmos isso, essas pessoas ainda fazem parte desse sistema e isso as torna nosso inimigo, você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desconectada, e muitas delas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo tio Morpheus, TH e Matrix, Pense na forma como a maioria das pessoas vive, acordar de manhã, vestir-se, dirigir para o trabalho, voltar para casa oito horas depois, assistir TV e dormir, Os hábitos, a tradição e os sistemas de crença nos transformaram em automatos que não apreciam a vida e seguem um caminho predeterminado pela sociedade, esta programação, no entanto, pode ser quebrada, como se desprogramar, 1, rompa os grilhões da religião organizada, a religião dogmática e organizada impõe às pessoas o que pensar e o que não fazer, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e errado, levando à supressão emocional e dor, 2, pare de entregar o seu poder à autoridade, a maioria de nós foi ensinada a duvidar de si mesma e a fazer apenas o que a autoridade ordena, mesmo que não o tenha vontade, Agora, como adultos, não confiamos em nós mesmos, votamos para os políticos, sob a ilusão de que, ao votar, temos o poder de escolher o nosso futuro, Assim, permitimos que um pequeno grupo de pessoas nos manipule para o seu próprio ganho pessoal, acreditando tolamente que eles querem contribuir para o melhoramento da sociedade, sem que sejamos os criadores do nosso destino, 3, questione o sistema econômico atual, o dinheiro, em essência, é criado com dívidas, para ficarmos na ilusão de escassez de recursos, que obriga as pessoas a competir no mercado, como escravos assalariados, isso inevitavelmente resulta no tremendo sofrimento e conflito social que prevalece em todo o mundo, 4, desapegue-se do materialismo, sendo criados em uma cultura de consumo, acreditamos que o dinheiro pode comprar tudo o que precisamos, Não precisamos nem bens nem serviços, mas amor, a fraternidade e criatividade, portanto, investa seu tempo e esforços para alcançar experiências de abertura do coração e expansão da mente, 5, lembre-se do que você colocou no seu corpo, contribui para sua saúde ou está envenenando seu organismo, É ambientalmente sustentável, escolher cuidadosamente, é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo e pelo mundo, 6, escolha suas fontes de notícias sabiamente, o conhecimento é poder, um verdadeiro buscador de conhecimento não aceita nada por crença, mas tenta desenvolver uma compreensão esférica e critica do assunto que está investigando, 7, leia livros com visão aberta e capacidade, leia aqueles que toquem sua mente e coração e lhe forneçam novas perspectivas que o ajudem a entender melhor a si mesmo e ao mundo, 8, escape da mentalidade do rebanho, você é um indivíduo único com talentos e dons para oferecer ao mundo, e infelizmente, a sociedade reprimiu nossa individualidade desde o dia em que nascemos, nós fomos programados, come-se prestar atenção a sua voz interior, o que permitirá que você siga seu propósito e viva da maneira que realmente quer viver, 9, experimente criar, nós nascemos criativos, mas lentamente nossa criatividade foi tão suprimida que quase nos esquecemos de que somos criativos, e que temos o poder de manifestar o tipo de vida que desejamos, 10, desenvolver a consciência a atenção plena, aprender a viver no momento presente é uma ótima maneira de libertar-se do seu condicionamento, ao estar atento ao aqui e agora, você poderá responder ao que acontece a cada momento espontaneamente, sem ser vítima do seu passado, isto é, agir através dos danos que ele causou.